Só vivas uma vez, só vivas uma vez É bom que deixes tudo e a fundo te apliques nesta vez Mesmo que acredites que podemos voltar outra vez É sempre um começo novo e ninguém sabe o que fez Só vivas uma vez, só vivas uma vez Só vivas uma vez, só vivas uma vez Só vivas uma vez, só vivas uma vez Remontes do que fazes e remontes do que não Vivemos horas a mais a ver tudo com a razão Sofremos demais à procura da explicação Rendemos ideais à lógica e insatisfação Segue o instinto que te guia, se te ligas já não ficas preso às dicas Porque os dias mudam sim, as fases figas, mas críticas fazem vítimas Faz o que tens a fazer, não te importes com o que possam dizer Deixaste pra ser algo que só tu podes ser Não esperes que possam perceber, tens um motivo, tens uma vontade Só tu e o mais alto é que sabe Arranja coragem, essa é a vantagem Sobre-se-mo antes que ele te sabe Sofrer desilusões, haver o fim das ilusões Não tínhamos medo de cair em contradições É só um sinal que perseguimos com alma as nossas paixões E seguimos instruções dadas pelos nossos corações Só vivas uma vez, só vivas uma vez É bom que diz tudo e a fundo te apliques nesta vez Mesmo que acredites que podemos voltar outra vez É sempre um começo novo, ninguém sabe o que fez Não só vivas uma vez, só vivas uma vez É bom que diz tudo e a fundo te apliques nesta vez Mesmo que acredites que podemos voltar outra vez É sempre um começo novo, ninguém sabe o que fez É só vivas uma vez É só vivas uma vez É só vivas uma vez Obrigado.